O que é que é, maltenha? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hitman 2 Silent Assassin. Vamos continuar então. O que é? Virem que aquele gajo ali era um Hitman. Com uma agente, não é? Bom, temos então aqui este dread, não é? Uma vez que ele já acabou de falar, já posso ser eu a falar. Oh meu Deus, uma caixa do tesouro com bombas. Ahahahah, diz ele, estou contente. E ali o gajo dos oculinhos. Só para vos meter medo, vejam este mapa da área. Yeahhh. Pessoal, eu estou embaçado do meu jantar. Não vamos levar ponta de um corda, aliás, podemos levar isto. Aliás, eu vou levar isto. Mas para serem sinceros, vocês não precisam. De sempre vocês iam ambas. Para que lá vai o taxi? Anda maluco? Ora bem pessoal, esta missão é... Eu não vos vou mentir pessoal, esta missão é um pesadelo. A sério. Eu não vos vou mentir porque não há razão. Podem correr à vontade, ninguém vos diz nada. Este é o primeiro contacto, que está sempre aqui. Olá e bem-vindos, Sahib. De onde vêm? Para o melhor contrato, tenta copas aqui hoje. Um grande desconto. Eu posso te mostrar no mapa, Sahib. Ah, yes, very nice. Pronto. O segundo contacto é que é random. Ele pode estar em qualquer um de seis lugares na cidade. Ele agora está aqui, mas é raro. Ele já me apareceu aqui e apareceu-me três vezes aqui em cima. Eu prefiro que ele esteja aqui em cima para dar-me logo acesso aqui ao courtyard, mas pronto. Não tentem atravessar agora aqui os courtyards. Aqui a praça. Vão sempre pelas ruas até chegarem ao vosso local. Pronto. A sério pessoal, esta missão é um pesadelo. Sem dúvida alguma. Tem potencial para correr muito mal. E eu não estou... É assim... Existe uma data de coisas que vos podem facilitar a missão. Vou ser sincero. A porta está fechada. Mas é aqui, meu. Estás a usar com isto. Não é aqui, ele está. Ah, não. É do outro lado. Não é aqui, é aqui. Ei! Ele passa-se! Eu não me louco! Andaste a ver Johnny Walker Red Label. Quem está lá? Olha, está lá. Você quer manter a porta? Hum? Caramba, é você, 47. Meu velho amigo. Eu pensei que nunca vou ver você. Ever de novo. Eu sempre acabo com algum problema. Você sabe quantas vezes eu fui torturado agora? Eu sinto que eu vou matar o próximo cara que me torturou. É realmente... A agência me disse que você é minha fonte de informação. Eu tenho que chegar perto dos líderes cultos. Ok, então. Você vê, isso é tão tão típico. Eu estou aqui para fazer alguma desigualdade de segurança. Para relaxar um pouco e voltar em forma. E, de repente, o lugar está me torturando com essas... Estão tentando me matar. Hum... Você sabe quem eles são? O que? Eu sou um agente de treinado ou não, amigo? Eu apenas acabei de pegar uma parte de uma conversa ontem. Hoje em dia. Parece que o mestre culto está subindo a segurança. Há alguns rumores sobre um atendimento de assassinato em breve. Eles sabem que eu estou na cidade, mas ainda não me encontrei. Eu não deixo essa sala antes de que eles estão todos mortos. Eu tenho bastante comida, você vê? E eles são? Dois irmãos de província norte. Eles são bem bons. Eu conheci eles há alguns anos atrás quando fizemos um negócio juntos. Eles vêm de uma família bastante grande. Todos querem de armas. E eles sabem sobre mim? Oh, sim. Me acreditam. Eles sabem sobre você. Mas eles realmente não acreditam que você realmente existe. Eles vão aprender. Sim. Eu pensava. Eu não tenho ideia de onde eles estão. Então nós... Eu quero dizer, você vai ter que tirar esses inimigos. Eles estão em algum lugar lá na cidade. Aqui está uma câmera. Só um ponto e clic. Se você me trazer fotos de esses inimigos quando eles estão todos mortos, eu vou te ensinar e mostrar para você a minha própria, segreda entrada para o palácio. Boa. Eu provavelmente tive que matar esses assassinatos. de qualquer forma. Ah... Não se sentem tão mal sobre um 47. Eles não são exatamente uma espécie de perda, sabe? Não. Dizes as minhas piadas muito engraçadas. Vou te contar. Seja como for pessoal. Vamos gravar aqui. Fazer aqui o nosso primeiro save. Como vos disse. Esta missão é muito complexa. É muito chata. Potencial para grandes merdas. Mas. Há uma coisa. Vocês sentar com o olho aberto. Há uma coisa que se por acaso vocês tiverem a sorte. Isto é um assassino. Isto é outro assassino. Ok. Se vocês tiverem alguma sorte. Vocês poderão tornar isto mais fácil. Eu trouxe a minha arma silenciada. Portanto estou na boa. No entanto pessoal. Eu vou dar a volta porque eu quero entrar por aqui. Para matar este gajo. Como é que vocês reconhecem os assassinos? Eu vou vos dizer. Um deles. Está sempre parado ali no primeiro andar. Com uma sniper. O segundo. Tem. Um chapéu. Tem um boné. Os americanos chamam-lhe um baseball cap. Ele tem um boné. E é muito fácil de encontrar o gajo. Ok. Ele está do lado. Ele é capaz de estar aqui deste lado. Não sei. Sobam aqui as escadas. Aqui metam creepy. Creepy time. Bitches. Vê se ele está aqui deste lado. Ou está no outro. Ele pode estar num dos dois. Hummm. Não. Ele está no outro lado. Portanto vamos dar a volta ao outro lado. Muito cuidado pessoal. Sempre com o gajo do chapéu. Se o gajo do chapéu vos vir. É muito mau. Hummm. Outra coisa que terão de ter em conta. É. Existe um gajo com um turbante. Ok. O que é que aconteceu? Não faço ideia. Ele não é suposto a ver. Ok. Ele está muito tranquilo. Será que ele pensa que me matou? É que se ele pensar que me matou. Eu aproveito. E faço isto. Não é nada disto. Que é fiber wire. Ele vai dar a volta. Eu vou ter com ele. E vou matá-lo aqui mesmo. Aqui mesmo. Sem qualquer tipo de problema. Andá cá. Acabou-se. Ok. Isto foi um bug. Isto foi um bug. Isto foi um bug. Esta missão tem vários bugs pessoal. Este é um deles. Em que o gajo vos vê. Mesmo quando não. Vocês não. Não estão a passar por ele. Ele vê-vos. Ele neste caso. Jogou-se mesmo cá para baixo. A maluca. Que é mauzinho. Vocês podem levar. A sniper. E usá-la para matar o. O segundo assassino. O do boné. Ou podem simplesmente usar a vossa arma silenciada. Pá. Agora penso. Não vale-me muito a pena. Eu. Sinceramente. Prefiro só chegar aqui. E fazer-lhe assim. Matei-o certo. Exato. Vamos largar isto. Eles não querem que nós andemos com armas. Os outros. Os gajos do. Do culto. E. Eu já me esquecendo. Mas temos que tirar fotos. Aqui ó. As pessoas. Por isso. Vamos tirar fotos. Primeiro assassino foi fotografado. Pronto. Uma vez que. Não apareceu o alerta. A dizer. Um assassino. Viu. Estamos na boa. No entanto. Temos de estar. Ainda assim. Com. Alguma cautela. Pronto. Também. Já tiramos foto. Ao segundo assassino. Coisa interessante. Que agora vai acontecer. E tem de ter em conta. É. Depois de falarem. Com. O Agent Smith. O gajo. Que eu vos estou a falar. Do turbante. Que eu já vos disse. Se vocês encontrarem o gajo do turbante. Matem-no. E roubem-lhe a arma. Ahm. Ok. Cá está a warning. A dizer que eles encontraram o gajo morto. Esqueçam o Salanta Assassin nesta missão. Só por acaso. Só por acaso. Boa. Ele desmaia. Bebeu demasiado Johnny Walker. Ok. Ele desmaia. Mas eu vos dizer o que é que se vai passar. Vai haver agora. Ahm. Vamos receber. Normalmente. Recebemos uma. Uma mensagem. A dizer que. Foram vistos mais assassinos. Cá está. More assassins have been seen in town. O que é que vai acontecer. Vem agora um gajo para aqui. Que é o tal gajo do turbante. Ele vem agora ter com o. Com o. Com o. O Agent Smith. Para o matar. O que evidentemente é muito mal. Ahm. Se o Agent Smith morrer. É game over. É mission fail mesmo. Portanto. É assim. Das duas uma. Ou vocês vão direitinhos. A correr para a saída. Ahm. Ahm. Ou então. Esperam aqui. Que é o que eu neste momento estou a fazer. Esperam aqui. Ahm. Para matarem o gajo do turbante. Quando ele aqui aparecer. Como podem ver. Dá aqui uma grande. Uma grande confusão de gente aqui. Às voltas. E por acaso. O gajo que costuma vir matar o Agent Smith. Não se está a mexer. É um dos gajos verdes. Que já está a correr feito de louco. E vem aqui. Até com ele. Uma vez que nada está a acontecer. Eu vou arriscar. Ahm. Vou gravar. E vou arriscar. Oi. Aquilo é a consola. Eu não sei usar. Ahm. Vou arriscar. E já correr para a saída. Esconder só aqui a pistola. Se faz favor. Abra a porta. Obrigado. Vamos então fugir para a saída o mais depressa possível. Ahm. Tenham sempre em mente. De que. Se o Agent Smith morrer. É game over. O gajo que o mata. É o gajo do turbante. Roxo. Que tem uma metralhadora silenciada. Que pode. Dá muito jeito para matar o outro gajo. Se vocês vierem sem armas. Eu trouxe a pistola silenciada. Não é necessário. Eu na minha practice run. Usei a desert eagle que ele tinha na mesa. Que é tão bom. Quanto tudo o resto. Pronto. Está ali ao fundo. Ahm. A saída. Ok. Isso é o segundo assassino. Não sei onde é que ele está. Mas também não me interessa. Está aqui um livro. Não quero saber. O que eu quero saber é disto. Cá está. E acabamos a missão. Vou ter uma. Um. Uma nota de porcaria. Mas pronto. É a vida. Esta intenção é muito chata pessoal. Oh my god. Não acredito. Silent assassin. Ganda maluco. Disparei um tiro. Pois. Que é para matar o gajo. Close encounter zero. Estão a ver. Aquele gajo que me deu o tiro da sniper. O primeiro assassino. Aquilo foi um bug. Foi um bug mesmo. Close encounter zero. Houve um alerta. Quero é os gajos a descobrir no contract de aquilo. Ok. Está bem. Silent assassin. I'll take it. Eu não me chantei. Nem um bocadinho. Ok. Ela quer saber mais cenas. Vamos ficar por aqui pessoal. Se gostar ou não gostar ou não gostar. Comentem. Partilhem. Subscrevam. Siga-me nas redes sociais. Twitter e Facebook. Obrigado por verem. Até a próxima. Tchau. Tchau.